Presidente do Jockey Club, a atenção, partida para o sétimo par do programa. Então, Green foi para a dianteira, tirou o corpo inteiro, frição, segundo, Perfecte Event, corre em terceiro, em quarto, Quacoacoa, Melchuk em quinto, Zara em sexto, Good Luck em tétimo, na oitava colocação aparece Pepe Quervo, Ritchard em nono, crocante, depois a seguir aparece Banzano, S, último, Hazard, um assim para o final da reta, oposto, vão descer a grande curva, Perfecte Event tomou a carreira lá nos 1.302 e 3, para então, Green, segunda, pressão, terceiro, enquanto isso, há uma briga lá pela quarta colocação, Zara avança por dentro, ele vai buscar o quarto lugar, tem um animal encoberto lá por fora, depois aparece o Melchuk, depois corre Quacoacoa, a seguir Pepe Quervo, crocante, a seguir Banzano, S, assim os competidores com Hazard na última colocação, já vão assim para a segunda parte da curva da esquerda, e continua Perfecte Event sozinho na ponta, 3 e 4, então, Green corre o segundo, pressão, terceiro, Zara em quarto, enquanto Big King vai no quinto lugar, em sexto aparece Melchuk, os seis primeiros contornam a curva de chegada, e já entram pela reta final, e Perfecte Event cruza os quatro centros com 3 e 4, corpos de vantagem, então, Green vai no segundo lugar, enquanto o pressão pelo lado de fora carrega, vem buscar o terceiro lugar, Quacoacoa vem com ele, depois Zara, cruçaram os dois em coisa, Perfecte Event sozinho na ponta, pressão vai brigando pelo segundo lugar, Zara avança por dentro, Zara avança lá por dentro também, e aqui por fora vem o Quacoacoa, Perfecte Event na ponta, mas vai parando, avança a pressão pelo lado de fora, pressão começa a carregar, avança a Hazard, Hazard tomou a segunda e vai atacar na Perfecte Event, Hazard domina e cruza na faixa final, depois chega um Quacoacoa e Perfecte Event brigando, e em quarto chega a Funson, está aí o resultado do palio de número 7, vitória de Hazard, número 2, paga R$ 14,60, vamos ver aí, tinha uma briga pelo segundo lugar, aí está o Rasa, Frisson, Quacoacoa avançavam, mais o perfeito.